Eu procuro a Amazon acima de tudo para procurar produtos para ampliar o meu set-up, neste caso colorir, LEDs, por exemplo, é algo que eu compro muito na Amazon. É onde faço mais compras, quando preciso de alguma coisa assim de última hora é sempre na Amazon. Para mim a maior vantagem é entregas rápidas ao fim de semana, precisamos de alguma coisa, temos tudo ao nosso espor até aos fins de semana, é incrível. Muitas, 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 ainda agora há pouco tempo foi uma Alexa, portanto adoro tecnologia, roupa também, a Amazon tem todo o mundo por lá, então é isso. O que eu compro mais é gadgets e coisas de casa, de tudo um pouco, tudo o que eu preciso para o dia a dia, coisas mais diferentes, eu recorro sempre primeiro à Amazon e acabo de fazer bastantes compras. Eu sou Prime já há anos, compensa-me imenso. Então, para além das entregas serem mais rápidas e entrega grátis, também temos aquele serviço da Amazon Prime, ou seja, conseguimos ali ver uns filmes, umas séries e isto tudo assim meio que no mesmo pacote, então é bom. O conselho é que dá, aproveitar para subscrever, acima de tudo para usufruir dos descontos, sempre que fazem uma campanha e das entregas gratuitas acima de tudo, também ao fim de semana de frisar. Transcrição e Legendas Pedro Negri